Comparo meu bem com a rosa Que do galho caiu, desfolhou Não há dor mais cruel neste mundo Igual seja um desprezo de amor Não há dor mais cruel neste mundo Igual seja um desprezo de amor A lua é vermelha e saudosa Como um beijo nas faces do mar Quantas vezes te amei algum dia De tristeza me ponho a chorar Quantas vezes te amei algum dia De tristeza me ponho a chorar Vem em um favor eu te peço Que me tornes a amar outra vez Ainda que tu não me ama Esta noite contigo eu sonhei Ainda que tu não me ama Esta noite contigo eu sonhei Sonhei que estava em meus braços Uma rosa tão linda em botão Era escrito o retrato daquela Que eu deixei de amar com paixão Era escrito o retrato daquela Que eu deixei de amar com paixão 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 E aí